Quantas ovelhas Mas Jesus com amor Anda lhe procurando A ovelha é você Que se desviou O redil paterno Espera por você A ovelha é você Que se desviou O redil paterno Espera por você Ovelha, ovelha Ouve a voz do bom pastor Ovelha, ovelha Quem fala é o seu pastor Ovelha, ovelha Ovelha, quem fala é o seu pastor Ovelha, ovelha é você Que se desviou O redil paterno Espera por você Ovelha, ovelha é você Ovelha, ovelha é você Que se desviou O redil paterno Espera por você Ovelha, ovelha é 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 você